Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Bem-vindo a todos que estão aqui assistindo a gente. E é isso aí, eu já vou começar o jogo. Depois de tanto tempo que eu não streamo, eu vou voltar com o episódio 3 da Revolução Proletária. Só dando um toque para quem assistiu os últimos dois aí, a gente teve problema com o mod, eu atualizei, só que eu perdi o save. Então tem algumas coisas diferentes. A primeira coisa é, a gente não tem mais Vidal na lateral direita e nem o Bernardo, eu não consigo contratar eles de novo. Mas o Matheus, eu esqueci o outro nome dele. E o Thalisson Kelvin, eles ainda estão no time. E como eu não consegui contratar, eu consegui contratar um Olheiro para poder fazer o scout dos 4 membros do Total Lixo para esse time. Então, temos aí algumas modificações. Como no original, a gente foi eliminado a Copa do Nordeste e agora a gente começa a Série C. Então, vou já mudar para o jogo. Boa, boa. Com essa foto linda do Marinho. Grande do Marinho. Marinho com a foto de quem que tá ali na... É, como é que é? No lugar do BMG? Hã? No lugar do patrocínio da BMG, qual é o... Da BMG? É o, como é que é... Ai, o Barão de Santos lá, como é que é? Que era amigão do Dom Pedro? Sei lá. Outra Copa depois, né? Ai, eu esqueci o nome dele. Bom, a gente... Olha que bom. Não é nem pela... Eu errei, não era nem pela Série C. A gente vai... Ah, Copa do Brasil. Copa do Brasil contra o Manaus. E o Palmeiras, aparentemente, foi campeão da... Da Recopa? Da Recopa. Mas já é campeão da Recopa, né? Já, né? Pois é. Bom, vamos começar. É o Matheus Oliveira, nosso meia. É isso. E outra coisa que vocês vão perceber... Porra, grande esquerdinha, né? Voltou, né? Voltou, cara. Então, o esquerdinha tá caindo aí pelos... Tá ficando muito ruim. É, tá ficando meio ruim. Mas ele vai continuar no time por um tempo. E o Matheus Oliveira é um bom jogador. Tá se mostrando um bom jogador. O nosso Thaleson Kelvin já é o melhor homem do time, já. Então, muito bom. Crack Siloé. É, e vocês vão ver aí, pra quem acompanhou os últimos episódios. Primeiro que vocês vão ver que a moral de todo mundo tá muito baixa. Porque eu simulei todos os jogos. Então, a gente perdeu praticamente todos os jogos. E eu vendi quase todo o time. Pra poder ter dinheiro pra contratar o olheiro. Então, é isso. Entendi. Não, deixa eu tirar a música, né? Ah, não. Já tá sem a música, né? Peraí, não sei. Já tá, já tá, já tá. Então, hoje eu estou especialmente merda. Então, pode ser que eu jogue muito mal. Mas vamos lá, né, gente? Eu conto aí com... Manaus FC em... Como é que é? Em... Comic Sans, hein? Ali, ó. É, bonito. Dá uma olhada aí no chat pra mim. Mas eu espero que não apareça ninguém. Porque eu já não estou em grandes condições. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, relaxa. Enquanto isso, a gente tem um jogo de verdade acontecendo com real importância. Que é o Santos na pré-Libertadores. Isso, isso. Eita. Genivaldo. Salvando a pátria, Genivaldo. O Santos acabou de tomar mais um gol. Não creio. Sério? Sim. Mas eu acho que tava impedido, hein? Ah, é. Não. É, impediram. Tiraram o gol. Ah, tá. Beleza. Anularam. Oh, Matheus. Mostrou aí que ainda é jovem. Tá aprendendo ainda. Ó o Williams. Vai, Williams. Vai pra cima deles, Williams. O Williams não é... Ah, o Williams é o... É o lateral esquerdo ruim. Ah. Meu Deus. Tá precisando de um treinamento aí de... Chutaram pra placa do Leite Italaque. A placa do Italaque. É... Ó o Lucas Huck aí. Voltou com o Diego Lorenzi. Vamos voltar com calma. O Jean voltou pro time, tá? Não mais vendi o Jean, gente. Pra poder ter o Vidal. Então... Algumas modificações aí no time. O Vidal era... 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 Vital. Vital. Exato. Essa é a piadinha com... Com vários nomes aí. É esse o humor da Total Lixo que vocês sentiram falta? Ó. Uh. Não, mas não foi. Não foi o trocadilho, mas ele era vital mesmo, mano. Ele era bom. Ô. Opa. Ele meteu o cu no chão de comemoração porque foi muito cagado. Caralho, o cara realmente meteu o cu no chão, né? É. E sabe qual é o pior? Foi o técnico que falou. Tem gente que faz esse tipo de comemoração? Quem é doido de fazer essa porra, velho? Sei lá, bicho. O Siloé foi a manda do técnico. O técnico falou. Vai. Senta o cu no chão. Senta o cu no chão que você tá cagado. Limpa na grama. É isso, ó. Continental, pneus ali. Genivaldo. Lukazu que aí já ligou o contra-ataque com esquerdinha que... Meu Deus! Que isso? Drib da vaca do esquerdinha? Drib da vaca do esquerdinha. Escapou da falta. Ô, louco. Aí perdeu o fôlego, né? O derby bateu, quer dizer, o... O T bateu, né? E no ano? Seu preconceito, hein? O que que foi? É Samarino. Samarino? Ah, tá, ok. E aí? Eu só... Eu só quero... Eu já comecei Samarino. Não era tão ruim assim. Samarino não é o... O... O EIT branco? Nossa, tem EIT branco? EIT branco? Não, é tipo... É como se fosse o EIT, só que branco, assim, sabe? Do Paraguai. Não sei, Bruno. Se você não quer curtir, se acha o EIT muito forte, você compra um Samarino. Meu Deus, hein? Eu lembro que tinha um cigarro que se chamava Sampuerna. Vocês já viram? Não. Sei. Eu não consigo imaginar. Gente, meu... Não, não, era... Fala, Marcelo. Não, é que a minha... O meu contato com cigarro era sempre da seguinte maneira, é... Vai lá na padaria, compra cigarro pro pai. Ah, você fumava? Sim, por muitos anos fumou. Ele parou faz pouco tempo. É verdade, né? Pode crer, você tinha aqueles... O que ele fumava? Aqueles... Malboro, vermelho. Nossa. Ah, eu lembro. Quando a gente se conhecia, o seu pai fumava ainda. Ele parou, assim, tipo... É. Três, quatro anos atrás, né? Não, já faz mais. Acho que uns seis anos, já. Tá bom. Não lembra que o Marcelo tinha um cinzeiro super, super maneiro na casa dele? É, sim. Eu... Vixe, meu pai fumou por muito tempo. Minha mãe brigava pra cacete, porque falava... É, essa casa, cheiro de cigarro, tomar no cu. É, a sua saúde? É, o cheiro de cigarro. É, o cheiro de cigarro na casa que incomoda. É, minha mãe, ela se importava com o cheiro de cigarro. A saúde dá pra renovar, né, gente? Que maldade. Que maldade. Thalisson, o Kelvin tá achando que ele é o... E deixa eu falar, o Santos desempatou, tá? Eita. Dois a um, dois a um, dois a um, dois a um. Rapaz, não pode deixar o Santos chegar, hein? Golaço do Kaique. Garoto de 17 anos na zaga. Kaique, que, 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 que. 17 anos na zaga, ok. É. Não, não, o Santos, o Santos, ele tá esquálido. Todo mundo pensa... Quando é que... Sei lá, pra quem não conhece nós, que nesse caso não é ninguém... É. Eu sou Santista, eu sou Santista. Eu acho que não, não é uma grande surpresa visto o comentário sobre os times do Santos. Eu sou Santista. E quando todo mundo fala que... Quando todo mundo espera que o Santos tá mal, ele, ele consegue surpreender e ficar pior ainda, entendeu? Porque... Que mentira do caralho. Foi bem pra porra no ano passado. Todo mundo, todo mundo falava, não, o Santos tá uma merda, o Santos vai cair pra segunda divisão. Chegou até a final da Libertadores, sabe-se lá como, né? E quase ganhou. Quase ganhou, né? Jogou melhor. Jogou melhor que o Palmeiras numa parte do jogo. Não, não, não jogou, não jogou. Melhor jogou, claro que jogou no começo do jogo. Tá, tá bom, meu Deus. É, aí o que aconteceu foi o seguinte. O Santos tá sem... Não pode contratar, ele não tem dinheiro. O Santos tá devendo bilhões de reais, bilhões de reais, sabe-se lá quantos. E a FIFA não pode, quer dizer, a FIFA proibiu o Santos de contratar gente nova. Então o Santos tá jogando com, literalmente, a molecada. E o que tá acontecendo é que, tipo, o Santos tá com ponta direita, que se chama Ângelo, e tem 15 anos. Maravilhoso esse moleque. 16? 16 anos. Ele só não é... Ele é o segundo jogador mais novo a jogar no Santos. Atrás do Pelé. Ele só pede pro Coutinho. Não, pro Coutinho. O Coutinho jogou com 14 anos. Meu Deus do céu. Ah, é que na época do Coutinho eu podia, né? Agora não pode mais. É a escola Marcelo fazendo... É a escola Marcelo fazendo escola. O senhor pare que eu não coloco meninos de 14 anos pra jogar bola. Agora é de 16 de outra história. O FIFA não deixa. Nem o FIFA deixa, cara. O Santos tá tão fodido que tá tendo que colocar moleque da base e... É, enfim. É, tá em formação o Ângelo ainda, mas é um puta de um jogador. Uma pena que ele teve que entrar no time desse jeito, né? Ah, mas tá jogando bem, cara. Ah, nossa, joga muito. Pelo menos. Joga muita bola, né? Ele tem mais raça e mais vontade de jogar no Santos do que o famoso meme do Santos, né? E o Santos tem dois memes. Tem o Arthur Gomes, que é o jogador que não sabe ficar em pé. Sim, Arthur. E tem o Jean Mota, que é o mestre do Paulistão, tá ligado? Jean Mota, paulistão, paulistão guy. Pauli... É, não... Não, tipo... Antes de começar o Paulistão, aí, tipo, várias páginas no Instagram do Santos. Deixa, tipo, com a cara do Jean Mota, assim, com joinha, assim, sabe? Deixa que o pai chegou, agora, saca? Tipo, chegou o meu campeonato, tá ligado? Aí eu falei, mano, se esse cara começar a jogar bem no Paulistão, eu vou realmente achar que isso é verdade, saca? Não deu outra. O primeiro gol do Paulistão, do Santos, foi o Jean Mota, que fez. E o Santos não foi mal nos primeiros jogos do Paulistão. Não, não foi, mano. Ele jogou com os moleque. Ele jogou com os moleque, cara. E qual foi o primeiro jogo do Santos no Paulistão? Contra quem? Contra o Santandré. Contra o Santandré. Não, o Santos... Que time horrível do Santandré, inclusive. Não, não, não. Assim, o Santandré, ele não jogou nada no primeiro tempo, mas no segundo tempo jogou muito bem. Sim, jogou nada. Era pra ter ganho. No segundo tempo. Mas também... Sim, mas era pra ter ganho o jogo. Era pra ter ganho o jogo, mas... É, os moleque do Santos da defesa vacilaram. Agora eu vou te falar, o jogo do Santandré contra a Ponte Preta foi 1x0, mas foi um gol. Um gol maravilhoso do GG, ex-Bota Fogo. É, falaram que foi um bolasco. Eu vi ao vivo. Eu não vi. Eu tava assistindo o do Santandré e São Caetano, enquanto eu tava... Nossa, que jogo horroroso. Eu não sabia o que era mais monótono. Assistir a galera, tipo, os malucos da Globo Unions casgando o cu por causa do mula. Ou se, tipo, era esse jogo favoroso, mano. Acabou quanto, 0x0? 0x0. Mas eu vou te falar... Não aconteceu nada no jogo, cara. É, da única coisa que eu agradeço por eu estar me sentindo mal, porque eu não precisei ver esse jogo. Nossa, que jogo ruim, cara. Porque eu ia ficar muito nervoso, sério. Peraí, Tsunami? O que que foi? Tem um cara do Manaus aí, que deve ser o ponto esquerdo, ou o lateral esquerdo, que se chama Tsunami. Fica de olho aí. Olha o Linick. Ih, fez merda, Linick. Bela bola. Tem, ó, tô vendo o Gilson Alves. Voltemos pro jogo, né? Voltemos pra outra coisa. Gilson Alves disparou. Disparou. Vai o... Então é a lateral esquerda, a lateral esquerda. Dá uma olhada. Ibsen? Espero que seja o Ibsen do... Eu acho que é o Ibsen mesmo. Deixa eu ver. Peraí, eu vou ter que substituir aqui. Vem você pra cá. O esquerdinha vai sair pra entrada de André Mensalão. É ele de volta ao time. Peraí, ele joga pelo Amazonas. Isso. Ele joga pelo Amazonas. Não, Amazonas não. Manaus, Manaus, Manaus. É o time da cidade, não é do estado. Tinha que ter um campeonato estadual em que os estados batalhavam. Tinha times dos estados. Mas já teve, Bruno. Chamava Rio-São Paulo. E os outros estados? Aí... Ninguém ligava. Bruno, Brasil anos 70, 80. Ninguém ligava pro resto do Brasil. É. Hoje tem. Não que hoje ligam, né? Não, mas hoje ainda tem esse campeonato que o Bruno falou. É a Copa do Nordeste. Ah, então. É o regional, né? É o regional. É o regional mais legal que tem, né? Que é a famosa Lampions League. Lampions League. Não, a Copa do Nordeste é foda, mano. A Copa do Nordeste... A Copa do Nordeste é geral, cara. Sim. Todos os estados do Nordeste jogam e... Ixi, rapaz. Fodeu. E a Copa Verde? Qual que é a Copa Verde? É só do... É do Norte. Não, não. Eu sou do Norte. Tem o Centro-Oeste também. Copa Verde tem o Centro-Oeste? O que o Fuiabá jogou? Ah, então é Norte e Centro-Oeste. Então é a Copa... É regional também? É regional também. Ah, entendi. Pô, podia chamar a Copa Soja, né? Porque... Copa aqui mais... Latifúndio. Latifundiário. Boa. Olha o Siloé. Cala no minha boca. Aí, ó, Siloé. Que isso. Siloé tá... 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 Tá bem, nós, assim, hein? Siloé é dançarino. Fazendo aí uma homenagem ao Boi Brabo. Como é que é? A Luísio. Não, como é que é lá o... Boi Bandido. Boi Bandido. Não, não, não era o Boi Bandido. Eu tava conhecendo mais na festa lá do Amazonas. Que é o Glorio... Como é que é? Um caralho glorioso, no sul das contas. Ah, eu já não sei. Esta é uma... 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 Ih, rapaz. Ih, rapaz. É o Paulinho. Hum... Mandou pro Ibisão. Tirou o Magno. Uma máquina. Eita, que lançamento. Mereceu. Mereceu demais. Entrou no jogo pra desestabilizar. É isso, minha gente. O que vocês estão achando do jogo até agora? Por incrível que pareça, porque eu simulei todas as partidas. E a gente conseguiu perder praticamente todas as partidas, eu acho. Então, essa talvez seja a nossa primeira vitória. Olha, Anos... Eu procuro... Desculpa, eu tava procurando aqui a festa, meus pais também não sabem. Foda-se. É. Queria trazer um pouco de cultura pra essa porra aqui, mas... Mas é cultura. Não liga. Ferroviário é cultura. Aí, as bandeiras do Manaus. Estamos servindo o Manaus aqui, o que ele merece, que é uma derrota avassaladora. Ai, que horror. Quem entra no caminho da ferroviária da Total Lixo, sai machucado. Inclusive nós. Exatamente. Inclusive nós. Ih, rapaz, o time morreu. Homem salão. Homem salão. Acabou. É 4x0. Falange Coral aí apoiou seu total. Tá aí, ó. Humilde. Foi cumprimentar o técnico adversário. Uma bela partida. Não daremos entrevista, porque eu não quero correr o risco de perder esse jogo. Então... É, explica a razão, né? Porque voltou de novo, começou tudo de novo. Exato. Como começou de novo... Nossa, já é a próxima rodada da Copa do Brasil. Eu compro esporte, caralho. Você não dá entrevista, porque se você der entrevista, é bem capaz que crache o jogo. Exato. O mod ainda tá instável, gente. Ainda tem essa questão. Aí eu tenho que ficar evitando dar entrevista. E é isso. Bom, vamos treinar aqui. Matheus Oliveira e Thalisson Kelvin. Deixa eu colocar a música de novo. Pronto. Agora eu vou precisar aí de... De João e Bruno falando groselha. Tô... É, hoje. Tô afim, não. Ok. Muito obrigado. Deus te abençoe também. Mas tá tudo bem, mano? Não, só não tô afim. Sei lá. Você quer que eu reze uma coisa? Sabe, alguma coisa? Não, mas o que você tá fazendo? Não, não tem problema. Tô vendo um vídeo no YouTube. Mas do quê? Música. E pensando, nossa, eu queria estar deitado. Minhas costas tá doendo. Ah, tá todo mundo hoje assim. Puta que pariu. É, hoje pra mim foi um dia de merda, mano. Pelo amor de Deus. Mas eu não quero falar tudo isso. Porque é só bad vibes. Só bad vibes para todos. Explicando também porque eu sempre dou ver resultado depois, tá? Dos treinos, gente. É porque... O meu jogo também crasha. Se eu não faço isso. Então... Vocês podem ver, é um jogo muito estável. Tá tomando o cu. Como é que perde um gol desse? O que foi? O cara ganha para errar uma porra de um chute desse. Mas se foder. Como é que pode uma porra dessa, um filho de uma puta desse fazer um negócio desse? Pode falar assim, ó. Calma, Marcelo. Nossa, tá pior do que eu, cara. Não. Vou confundir um caramba. Não, Marcelo tá charroca. Ele tá ocupando espaço, mano. Tá ocupando o silêncio. Tá certo. Ah, ok. Não tem essa de enjoy the silence. Não tem essa de enjoy the silence. Não, ó. Falar uma groselha assim, né? Sei lá. Tá foda. É muito chato fazer esse treino específico que demora e eu não sei fazer. É muito chato. Isso aí parece chato mesmo. Pô, você quer saber uma coisa que eu fiz hoje? Eu botei um parafuso na parte de trás da minha guitarra, meu violão, amarrei a minha antiga correia e agora o meu violão, além de ser elétrico, ele tem uma correia. Mano, eu escutei um pouco do teu violão e, cara, ele tem um som legal plugado. Lógico, e os frets dele, os trastes, estão bem baixos, assim, ele tem um buzz, assim, às vezes, sabe? Ele tem um... Ele tá trastejando. Exato, ele tá trastejando. Ele tem um buzz. Eu gostei desse, ele tem um buzz. Ele tem o seu característico, o Willie Nelson, não sei se é o Willie Nelson. Você já viu que o Willie Nelson... Barulho, até hoje, não arruma. Você já viram que o Willie Nelson tem uma música... Na verdade, o Snoop Dogg tem uma música com o Willie Nelson, eu acho. Não, não sei nem se é o Willie Nelson que eu tô falando. Não é Medicine? Ah, eu já não sei. Eu acho que é o Willie Nelson. Mas é um cara do Country, que tem uma música com o Snoop Dogg. É o Willie Nelson, eu lembro, que ele tem um violão furado já, de tanto ele bater e aponhar a mão. Ele dizia que eu tinha me deixando furado. Na verdade, é um violão furado de marca de cigarro. Não, não é. De encostar a mão, assim, o cara tem o meu violão a 30 anos. Esse violão aí tem uns trastes que tão saltando. Então, se você apertar a 11 da Misona e a 12, elas têm, tecnicamente, o mesmo som. Elas tão batendo na 12. Meu Deus. Porque a 12 tá um pouquinho saindo. Mano, é sério. Eu aprendi a... Olha, isso é uma adição de som. A biblioteca... Nossa, entendeu? Eu gosto. Ah, você gosta? Tá bom. Gosto desse violão mais do que o outro meu. E... Pra mim, essa galera aí... Marcelo aí, da vida, que estudaram. Ah, bando de pau no cu da murcha. Tá ligado? Ah, não. Para, para. Para também não é assim. É um bando de otário. Eu concordo. Seu timbre. Ah, tá fazendo baralho. Tomar na feida. Não, Bruno, Bruno. Que porra é timbre, bicho? Não existe timbre ruim. É, então... Existe timbre que não conheceu os produtos de Jequiti. Só existe timbre que possa ser mal utilizado em certas ocasiões. É, então. As minhas ocasiões são todas. Bicho, é a mesma coisa. Não existe música ruim. Se alguém ouve a música, porque ela é boa pra alguém. Não sei não, Marcelo. Tinha uma banda. Não tem... Não tem aquele cara lá que... Você vai fazer isso. Que toca um pedaço de vidro? Sim. Aquele nóia que toca um pedaço de vidro e fica sangrando a boca no meio do palco? Pô, a galera gosta. É barbaridade, mano. É isso aí, velho. Então é por isso que eu defendo os meus instrumentos. O Sheldon defendo... O Sheldon... Meu Deus do céu. É um herói. Eu só vou falar que eu fui numa... Numa apresentação de música na Fundação de São Caetano. Onde eu estudava. E... E era uma apresentação de... De... Não sei se era música experimental ou rock experimental. Basicamente era barulho. Só que era um barulho... Só que era um barulho... Que a galera pensou em fazer, de fato. Não era tipo... Aleatório, assim. Eu gosto... Eu não tenho nada contra barulho. Mas eu... Eu curto... Eu curto muito a vibe do... Do... Do famoso Hermito Pascoal. Porque ele... 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 Ele sabe tocar, claro. Ele sabe tocar o básico. Quando eu falo básico é tipo... O Jeff que todo mundo conhece. Só que ele faz... Ele... Ele no meio do... 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 Daquela melodia habitual. Ele coloca uma coisa estranha. Aí você... Ué, mas isso era da música mesmo? Aí tipo... Sei lá... Faz meio que você parar pra pensar... Tipo... O que que é... O que que é o normal? O que que é o... O que ele tá fazendo? É legal. Eu... Eu gosto desse... Meio que tipo... Desse... Degrade entre tipo... O aceito e o estranho. Entendeu? É. Então... Tem muito... Agora quando é só estranho... É. Então... É estranho. Entendeu? É demais. Eu não tenho... É tipo... Eu não curto... Eu não curto... É... Black Metal, né? Que falam que é atmosférico. Não tem... Não tem melodia. É harmonia. É só aquela... Aquela vibe... Eu não curto... Eu não curto. Eu acho um saco. Mas mano... Os caras estão fazendo... É uma parada meio que... É... Premeditada. Entendeu? Os caras... Se a galera que faz uma música estranha... Premedita fazer uma música estranha... Porra... Eu acho que não. Foda o problema. É só a questão de... De se adaptar. Entendeu? Ou não, né? Exato. É... É... Bom... Vamos... Vamos pro nosso próximo jogo. Peraí. E... E... E agora... O André Mensalão pediu pra jogar. Então... E aí, coleguinhas? Contra o esporte, André Mensalão joga? Ele tá bem. Ele quer jogar. Ele quer jogo. Ele vai pra cima. Ah, João... É... Eu descobri... Olhando aqui... Que os caras que fizeram o mod... Esqueceram também... Algum atacante do... Do... Do Ceará. E aí, o cara... O nome do cara é atacante. Ah, você não tá aí, né? Ok. Falei sozinho. É isso, minha gente. Vamos jogar contra o Spaw... Na Ilha do Retiro. Vai ser difícil. Mas é o único jeito da gente passar. Ih, Dona Neves tá jogando. Eita, Massaraújo também. É, pelo menos... A gente não pode deixar... O Thiago Neves pegar uma bola. Senão, o bagulho fedeu. Ah, por pouco. Esse é o total puto aí. Essa porra desse uniforme, desse juiz. Tá me atrapalhando. Vou pedir um favor aí... Pros torcedor do Spaw... Que virem esse jogo... Pra falar se o time tá certinho. Ah, mas... Como é que isso pode acontecer, bicho? Ih, rapaz. Ó o brocador aí. Tira. Isso, isso. Vai com calma. Aí. Alô. Alô. Eu tô falando sozinho do jogo aqui, mas o Bruno tá aí. Não, não. Tem um tal de Bruno... Você tá jogando no ataque do santo. Don't let those other boys... Não pode falar... Não pode, né? O Bruno não tem... O... Rapaz, tá difícil aqui, hein? Eu vou tentar... Botar o microfone Bluetooth no meu notebook que tá me irritando. O cara que o fone seguindo. Mas a questão é... Eu quero conectar sem desconectar do meu celular ao mesmo tempo. E fazer o Discord funcionar de uma maneira aceitável. Ô João, o Cícero que tá no esporte é o Cícero que foi do Santos? É um músico. Não tem músico com esse nome? É, tem. O Cícero tá no Botafogo. Ah, tá. A não ser que tenha sido contratado aí no mundo do Discord. Botafogo, Paraná, campeão desde 1910. Esse Take-Kill aí que acabou de aparecer tocando a bola, ele é contratação. Porque apareceu aqui. Quem? Tem um zagueiro chamado Take-Kill. Take-Kill. É, que deve ser gringo. Mas é... Take-Kill. É contratação. Porque apareceu aqui falando nova, contratação. Do esporte. Esporte! É, tamo na Ilha do Retiro, inclusive, jogando com esses caras. Ixi. Terror da Ilha do Retiro, né? Nossa, bicho. Caldeirão! Eu lembro de 2009, 2010. Esse time infeliz que era jogar contra o esporte na Ilha do Retiro era difícil demais. Nossa, o esporte era foda, cara. Retiro era foda. E eles têm... O Atlético era um trem... Sim. Tensíssimos, né, mano? Nossa, demais. E só queria dizer que eles têm Dona Neves aqui, viu? Posso falar, posso falar, posso falar. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, o terror do Corinthians. Caralho, jogava demais. Olha o Lampoli. Ah, Marcelão. Porra. O que é? O que foi? Passa essa porra, mano. Você acha que o Silo vai fazer esse gol aí? Você duvida da capacidade de Silo, Zé? Um pouco. É, pode duvidar, tá certo. Toma no cu. O que foi? Você vai ver. Puta merda, hein? Não reclama, tá? Não reclama. Meu time, ele é... Difícil. Tudo bem, pegou de 100 pulos, o cara é 60, né? Foda, né? É, lembrando que o meu mais forte do time é 64, viu? E eu tô jogando contra o time de Série A aqui. Boa, boa. Nossa, valeu, Williams. Obrigado. Sério, eu tô no cu. Ih, segura o brocador. Segura o brocador. Oh, rapaz. Não deu. Não seguramos o brocador. Que jogada, hein? Não tava impedido? Não, tava não. Olha a dona Neves. Igualzinho. Pau do capeta. Nossa, esse é o Thiago Neves? É. Meu Deus. O Thiago Neves depois da cachumba e do Corona, né? O que se for. Esse é o Mateus Oliveira, esse que você contratou? Contratei. Ele era do Brasil de Pelotas. Ah. Por quê? Oh, Mers, Boet. Vai, Diego Lorenzi. Acelera o jogo, Diego Lorenzi. Caralho. Isso é eliminatório, né? É eliminatório, é. Se eu perder pro Sport, eu tô fora. Marcelão. É, já caímos fora da Copa do Nordeste. Eu não gostaria de cair fora da... Chuuuua! Pá! Toma o cu! Gola, Rafa. Aí, ó. Siloé calando a boca dos críticos. Nunca critiquei, hein? O Globo Sport aí. Globo Sport. Globo João Sport. Falou, Siloé não é capaz de fazer um gol sequer. Pô, você viu aquele lance lá do Hulk? Que foi jogar o jogo de corpo e jogou o cara do outro lado. Eu vi, eu vi. Eu achei engraçado, eu achei engraçado. E foi jogo de corpo mesmo. Então... Mas é que o cara foi todo balangando pra cima do Hulk. O Hulk é uma... Ah, dá licença, né, mano? Placa de músculos, né? Isso aí. Partida difícil, gente. André Mensalão não tá... Ele tá abalado, André Mensalão. Eita, rapaz. É. Não deu. Segura os moleque. Rapaz. Vamos, time. Sobe um pouquinho. Barcia. Barcia. Bela bola, bela bola. Isso aí, ó. O time tá... Ah, Siloé. Siloé quer se consagrar, bicho. Tá impedido? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Nossa, tá bom. Você tá no... Você tá no... Não. É o microfone do notebook mesmo. Tá ótimo. Não, é... É só pra saber se tava no notebook mesmo. Você conseguiu fazer voltar a funcionar o notebook? Não, é porque eu tô usando o... O fone bluetooth. E no celular, eu não consigo... No celular, ele usa o microfone do bluetooth quando você conecta. E ele é horrível. No notebook que eu consigo. Tipo, o áudio é do... Do notebook ainda. Williams versus Barcia. Entendi. Entendi. É que, tipo, você não tava com problema pra fazer o... O fone do notebook funcionar? Quando eu ponho um fone de ouvido... Conectado externo? Eu não sei. Eu parei de entender o que acontece. Não, tá bem melhor, porque... Vira e mexe quando você tá com o teu fone, você fica... Você fala, mas fica, sabe... Amassada a voz, sabe? Ela some no meio. Você tá com... O notebook, realtech, high definition, é ele mesmo. Opa. Essa é a oportunidade. Opa. Opa. Não deixe a voz... Falta a tática, isso. Qual que é o melhor bate aí? Eu não falei nada, só pra você sentir. Foi boa, foi boa. Eu vi que você fez um golaço de falta na sua série. Eu posso não saber jogar muito bem esse jogo, mas pelo menos falta algo meu. Eu acho que eu aprendi a bater de um jeito bem, 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 bem decente. Não, não... Principalmente com o cara ruim, Marcelo. Não... Não coloca dentro do gol, Amira. Coloca fora, meio que grudado no travessão. Aham. E aí... Faz o negocinho, né, que você faz aí. O jeito que você bateu o efeito e pronto. Nossa, que tirada. E aí, moleque, o que dizer? O que dizer? O volante tá fazendo gol, mano. Aí, ó. Vamos ter que fazer uma pequena substituição. Aí o esquerdinha vai voltar pro time, pro desespero de muitos. Do meu, inclusive. Puta que pariu. Esquerdinha não, mano. Sai daqui. Saiu o Matheus Oliveira. Então... Agora é... Tática covarde. É jogar com o regulamento debaixo do braço. Não, você quer mais covarde? Coloca aí, os laterais não sobe. GG. É, peraí. Falando nisso... Como eu coloquei um zagueiro de lateral... Ficar na defesa. Pronto. Meu lado esquerdo tá preso. E eu não quero nem saber. Eu vou... E eu... O time tá guerrido. O time tá guerrido. Opa, opa. Opa. Não falta vontade para... Para com o ferroviário. Impedido. Para com. Impedido. Massaraújo estava impedido. Vai, Magno. Polinic. Pegou o Linic. Driblou. Passou no meio. Passilo. Silo. De primeira... Não foi de primeira, mas... Para ficar mais bonito, eu falei que foi. Olha o cruzamento ali, hein? Ah! É... Vou falar para você que o André é mensalão ali... Guerreiro. Mensalão, não. É o craque do time. É quase um mascote. O mascote do ferroviário é uma cueca cheia de dinheiro. Vida dos Trabalhadores? Ah! Que foi? Nada. Comentário bem antipetista. Aqui a gente não aceita gente antipetista. Nesse canal. Eita bom. Ok. André Mensalão caiu duro. Teve que ser assim para não investigarem a cueca dele. Caraca, você conseguiu aumentar a barriga do Total, mano? Não. O Total continua com a mesma barriga. Se aumentou é por causa de... Não, ela fica mais assustadora, cara. Cara, isso daí é verme. É barriga d'água. Sinto muito. Se ele está tendo um tipo de alimentação aí não saudável e pegou verme, barriga d'água, eu não posso fazer nada. Porra, Genivaldo. Caralho. Genivaldo. E ele vai fazer cera. Pegou essa bola. E ele vai fazer cera. O que foi? O que foi que você falou, Bruno? O Genivaldo. A cerda morreu. Não. Meu Deus. Não, eu estava falando do Genivaldo, o goleiro. Acabou. Acabou. Grita, Falange de Coral. Que a gente eliminou o Spaw. E aí o seu Total de novo, cumprimentando o técnico. Eu não lembro que... O jogador brasileiro de Florral. Isso aí, ó. Seu Total, Tal, 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 Tal. Meu Deus, olha... Caralho, meu irmão. Seu Total homenageando o Vascão. Lucas Huck, o melhor do time, hein? Eliminamos o... E aquela foto de LinkedIn do Lucas Poli ali, hein? Eu gostei também, eu gostei. André Bensão. Falando em LinkedIn, deixa eu ver o meu. É. Isso aqui, deixa eu ver. Agora que você falou, eu não entro, deve fazer uma semana. Eu não peço pra entrar na rede de ninguém. Os outros que tem que pedir na minha. Ah, eu... 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 Ele tá... O meu ficou meio estático. Aí eu comecei a adicionar um monte de gente. Na... Na espera de que voltasse a dar uma... A dar uma aquecida no LinkedIn, mas não deu em nada. Cara... Ninguém vai te falar. Ah, o seu perfil foi encontrado. Foi no seu das quantas. Parabéns pelo seu esforço. Esforço do quê, meu irmão? Apertar duas, três vezes o botão, velho? Porra! Mas é bom ficar adicionando gente, viu? E procurando vaga por lá. Ah, eu sei, eu sei. Você acha que eu não tô fazendo isso, Marcelo? Foi o que eu falei no meu Twitter, mano. Cara, eu nunca tive tanto cadastro, tanto cadastro, como eu tô fazendo em um período de tempo tão curto, cara. Teve um dia que eu me cadastrei, acho que uns cinco, seis sites diferentes de emprego. Pra ser descartado em 0.5 segundos. Não, não é 0.5 segundos, mas... Às vezes, infelizmente, é rápido. Devagar ou é a minha internet que tá ruim? O quê que tá devagar? O LinkedIn. O LinkedIn acho que caiu, não caiu? Faz uns dias. Oi, então caiu de novo. Eu já tomei mais um toco aqui, ó. Acabei de abrir também um toco ali, ó. Ah. Eu me candidatei pra ser assistente de sala na Cruzeiro do Sul. Ah. E eu ia ser, tipo, a galera do audiovisual, saca? Sim. Eu falei, ah, porra. A grande decente é um trabalho suave. É uma boa oportunidade, sabe? Sim. E depois que eu me candidatei, uma das portais que eu utilizo mais, meio que cagou a minha recomendação de vaga, saca? Aham. Porque pra área que eu realmente quero, não tem, né? Que é o geoprocessamento. E quando tem... É. Quando não tem. E quando tem, é aquele regime de trabalho, né? É um regime bonito de trabalho. Faça-me rir que eu te dou uma mariola em troca. Eu te dou uma balinha. É. Quanto muito, um pacotinho de bala garoto, né? Nossa, muito triste. Eu tô num grupo do Facebook que perguntou assim, como que seria um dia no seu trabalho? Eu falei, é, verificar a supressão vegetal, terminar o dia se perguntando se... Trabalhar 12 horas por dia, terminar o dia se perguntando, eu realmente só faço trabalho de assistente? Assistente de geógrafo. Pior que nem assistente de geógrafo é, assistente... Assistente de geógrafo, eu gostei. É. Tem um geógrafo na empresa só. Que é você. Não, não, geógrafo... É, cargo geógrafo. Ah, tá, ok. Onde já se viu, mano? O bagulho é... É foda. É foda. Ah, fato. Como é que é? Descrição do cargo. Queremos um indivíduo que tenha alto poder de análise. Como é que é? Seja escolado. Saiba português, inglês, talvez espanhol, SQL, Python. C++, saiba trabalhar com QGIS, com ARQGIS, bacharel e não sei das quantas. Ah, beleza. Vocês pagam quanto? Um corote. 2500 e... E plano de carreira. Pera, mas vocês querem que eu... Ah, ok. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Isso aí. Quem sou eu pra reclamar, não é mesmo? É, 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 é. O problema é esse. É que a gente aceita essas porra porque não tem escolha, né? Você tá de brincadeira que perdeu esse gol, né? Filho da puta. Pior que é literalmente isso. A gente aceita. Porque não tem outras opções no mercado. Mas sabe o que que é, mano? A gente tem que... A gente tá... Primeiro que a gente tá numa situação desgraçada, né? Sim, com certeza. Em todos os sentidos. Estamos numa situação de exceção de ir e vir e de direitos, né? Sim. Que é tudo que fazem... Fazem propaganda como se fosse melhorar a vida do trabalhador. Mas enfim. A questão é o seguinte. A gente tá numa situação no nosso mercado específico de geoprocessamento que a gente tem que esperar os velhos morrer, tá ligado? Ou se aposentar pra gente entrar num lugar deles. Porque as empresas que já tem... Já tem... Já tem... Já tem... Empregados... Nesse mercado, eles não vão se desfazer deles, entendeu? Assim... É isso. E a gente fica aí nessa... 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 Nessa dependência, saca? É. Não, eu te entendo. Até porque eu também não tô diferente disso, né? Eu tô contratado. E por mais que eu critique todo mundo lá dentro de onde eu trabalho, continue empregado. Ah, mano. Não é porque você tá empregado que você não pode criticar, mano. Seria assim. Que é esse negócio. É. Eu acho uma patifaria. Ah, não. Você tem que ser muito grato. Meu irmão. É troca de trabalho, porra, né? Eu tô meu tempo em troca de compensação monetária. Eu posso reclamar o quanto eu quiser, tá ligado? É, isso que a galera... Não é? Não é? Não há 40% de... Ah, gratidão. Gratidão é um cacete, meu irmão. Não. Gratidão eu... Gratidão eu tenho por... Sei lá. Por poder streamar com os meus amigos aqui, me divertindo. Pior que eu me divirto mesmo. Peraí, peraí, peraí. Enquanto isso... Ah, gente. Eu esqueci de colocar a música, né, meus amores? Você quer pôr uma versão de Cornerstone e eu e o Titor? Ah, manda aí. Deixa eu colocar agora, né? Porque, porra... Você vai ter que baixar. Não, tudo bem. Por enquanto eu vou só... Eu vou só jogando aqui. Aí depois eu na próxima stream... Eu acho que a gente vai streamar ainda de 20. Hoje amanhã eu não tenho o que fazer da vida, Bruno. Tô... Tô... Tô meio doente, mal-humor. Não tô trabalhando. Então... Tô afastado aí, é verdade. Pra todos que se perguntaram o que que estava acontecendo com o Marcelo, ou que no caso é, são só as pessoas aqui da própria Total Lixo, elas já sabem. Eu estava doente. Eu estou doente. Mano, o Rob, eu acabei de ver. Eu achava que não dava, mas uma amiga da minha área pegou. Mas é porque o antigo chefe dela achou ela no LinkedIn e falou, ah, ela tá livre. Mas só porque ela já conhecia. Ah, fala aí o que o Rob falou, porque eu não tô no chat. É bom pra... Depende da hora. É bom pra networking, saca? Por mais que eu odeie essa palavra, é bom pra você ser meio que, tipo, conhecido. Pra, tipo, você não tá sumido do mercado. Independentemente do mercado que você esteja. É uma vibe assim, sabe? Pra você não tá... Só pra você não sumir, entendeu? E é bom, porque tem muita informação lá, sabe? Você acaba pegando uma coisa ou outra. O Rob tá perguntando do LinkedIn. Peraí, vocês escutaram eu falar isso ou eu tava botado, burro? Não, eu escutei, escutei. Ah, tá, ok. Não, tá, tá, ok. É que eu não sei qual foi a pergunta dele, eu não tô com o chat aberto. Se o LinkedIn dá certo mesmo. Dá. O LinkedIn dá certo e é importante que você sempre olhe, principalmente vagas relacionadas, adicione algumas pessoas que você conhece, tipo, de rede, assim, sei lá, você trabalhou com alguma pessoa ou já estudou com alguma pessoa que trabalha em alguma empresa. tem adicionado sempre. É importante. Essas pessoas geralmente postam vagas também. Um menino que trabalhava comigo saiu recentemente e a empresa pra qual ele foi tava precisando de gente e ele postou lá o aviso no LinkedIn pra galera que tinha ele. Mas o LinkedIn não vai te dar, não vai te arranjar trabalho, mas ele vai te, como eu posso dizer, ele vai te proporcionar você meio que tá por dentro das coisas que tão acontecendo no teu mercado, entendeu? Isso. Qual que é o seu mercado, Rob? Fala aí. Não que eu tô vendo, tá? Os meninos vão ver e vão falar. Não, ele tá falando porque o que eu vejo são mais postagens sobre conquistas das empresas e algumas vagas que aparecem. Então, o LinkedIn é bem geralzão, assim, entendeu? É bem geralzão, mas é bom você ter esse geralzão pra você tirar uma linha daquilo que você tá procurando, entendeu? Especificamente, pra você ir atrás de vaga mesmo, mano, tem 300 mil sites aí específicos. Sim. Um que eu gosto bastante é o Vagas. É, eu também gosto bastante. O Vagas eu acho que é um set bem recente, assim. Sim. Todos os outros que eu usei, mano, nossa senhora. Só pelo simples fato da UI do Vagas ser, assim, tipo, sóbria e clean, e não parecer uma coisa que foi feita num Axis 97, já é uma coisa mais fácil. Opa! Podemos ter o primeiro membro da Total Lixo. É o Teetor, é o Teetor, o Teetor é goleiro, é o Teetor. É o Teetor, é o Teetor. Mas vamos ver se ele é bom mesmo. Mas você tá, Rob, você tá, você tá, você configurou, você foi no... Ih, rapaz, é bom. Na área de vagas mesmo, porque tem uma área específica de vagas, né, que você pode procurar vagas específicas de acordo com certas tags e palavras-chave, e você pode criar uma lista de vagas também, entendeu? Aí você cria lá, tipo, X, Y, Z, no nosso caso aqui é geografia, cartografia, é... Como é que é? Geoprocessamento. Geoprocessamento, é... É que assim, ó, Rob, é... Seguinte, o nosso aqui é... Acho que a galera já deve ter comentado, mas a gente aqui é tudo geógrafo, tirando o Teetor, que é de outra área. Mas... É por isso que as nossas vagas são bem parecidas umas com as outras. Mas se você gosta aí de TI, cara... É, então, ele tá falando que a área dele é de TI. É, não, é que eu saí pra poder ver o potencial do possível Teetor. É... Então, se você gosta de TI, cara... TI é uma área meio... Mano, aproveita. É, TI é uma área que, assim, tipo... Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, mas é uma área complicada por conta da terceirização, né? Tipo, é fácil de contratar, mas é muito rotativo. Então, assim... Eu não sei como foi no seu último trampo, mas geralmente os caras é meio pau no cu, assim. Então, é... Eu... Das pessoas que eu conheço de TI, o LinkedIn, ele funciona, ajuda e tal, mas é mais o boca a boca mesmo que ajuda, sabe? Tipo, você conhecer gente dentro de empresa, porque geralmente como é rotativo tá precisando e tal, e aí eles vão contratando. Você é formado na área? Ô, Rob, tem... Eu tenho... Eu tenho um... Isso que você falou hoje, à tarde, que você não vai conseguir mais assistir as streams à tarde, você arrumou outro trampo na área, que à tarde ele disse pra gente que não vai poder participar mais muito. Ele arrumou alguma coisa pra fazer. Ó, Rob, tem um... Eu vou te passar um... Um site aqui, que eu acabei descobrindo, acho que foi pelo próprio LinkedIn, que eu acho que é um site que concatena, tipo, processos seletivos de TI mesmo. Porque a nossa área aqui, ainda não, já que a gente trabalha muito com tecnologia de informação, né, a gente, além de ter a questão da geografia, de interpretar uma porra de um morrinho, falar que é um morro e não um monte de terra, a gente tem que esmanjar de programação também um pouco. Não que a gente manje, né? Ah, acho que quem manja mais daqui é o Bruno, né? Não, é você, Marcelo. É, eu tô estudando agora. Que fera, Rob, que fera, que fera. Que fera, que fera. Opa, boa, boa, boa. Parabéns. Ô, parabéns. Parabéns. Ô, parabéns. Boa, boa, boa. Parabéns. E aí, Marcelo, parou aí? Eu tô, não, parou pra eu ver o negócio. Você não é formado, mas... Alô? Quanto você é capaz de aguentar continuar lutando? O que que tá acontecendo? É assim que você consegue vencer. E não adianta apontar o dedo pra ele ou pra ela, pra ninguém. Covardes fazem isso e vocês não são assim. Hum? Isso aí. Ah, isso tem que tá mutado mesmo, né? Não sei. Ah, não tá não. Tá aqui, tá funcionando. Ô, burro. Tá. Ah, não. Não, tá saindo. Tá saindo. É, eu tô ouvindo a groselha. Mano, ó, é o seguinte. Quem tá assistindo aí, sabe que... A gente tá preso pro lado de fora, assim. É. A stream tá rolando, a gente não tem controle sobre ela. O streamer foi embora. A bandou no Capitã, a bandou no navio, gente. O meu streamer favorito foi embora. Achas que tem o suficiente para reviver a minha... Perdão. Achas que é bolinho? Cristiano, o Ronaldo passa-te a bufa. Aceita? Passa-te a bufa. Eu tinha que deixar o meu fone pra carregar, mano. Porra, João. Agora já tá. Eu acho que... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair rapidinho e vou colocar pra carregar. Enquanto isso, eu vou usando o meu outro microfone que eu fico, tipo, engolindo ele. Pera aí. Tudo bem. Se eu for aqui, bora. Bora. Eu vou cantar, eu vou cantar aqui pra vocês, então. Você tá equilibrando? Não, é... Como é que fala? É... Na minha supressão de ruído, eu vou tocar... Como é que eu... Não é? Não dá pra dar um beijo no cigão. Não. Porra. É difícil essa. Posso tentar. Tá desafinada a minha guitarra, hein. Eu não vou afinar e nem vou plugar ela. Dá pra ouvir, ó. Tá. Tá, vamos lá, hein. Quando eu acordo de manhã... Vou tocar também. Tchau. Tchau, tchau. 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 A noite eu não consigo ser feliz Espero que você não esqueça E eu sou assim E toda vez que eu te vejo Eu sou abenço Já dá, dá um beijo Um cigarro Já dá, dá um beijo Um cigarro Uma copota de cigarro Um beijo Um cigarro Dá um beijo de cigarro Dá um beijo de cigarro Oi, voltei Oi, voltei Eu tive que tocar a primeira parte de Geto Dá um beijo de cigarro inteiro Se diminuir essa música ela ficou muito mais fácil Diminuir um pouco Eu gostei mais da minha versão Só o Rob que tá vendo a gente Graças a Deus Nesse momento eu acho que sim Eu peço desculpas aí pra quem tiver vendo a stream Pela ausência Questão de saúde, gente Questão de saúde aí da minha família E... Mas já tô... Já tô de volta É mentira dele Eu fui apostar Ver o resultado da cena É mentira dele Eu fui apostar Não, não Tá tudo bem Tá tudo bem Ela só tá... Tava me contando Como é que ela tá se sentindo E tal E tá tudo bem Você ficou sabendo Que vazou um pouco, né A Juliana Fiz parte da stream Fiquei Fiz por um pouquinho só Fiz por um pouquinho O Rob falou que foi um pouquinho Não, tá tudo bem É, Rob Só pra contextualizar a minha namorada Então, só queria dar a informação oficial de que achamos o Titor Aê, temos Titor Habemos Titor Habemos Titor Por enquanto, nessa stream O Titor nem sabe o que tá acontecendo Foi o real Nessa stream em específico O Titor não vai ser Titor Ele vai ser Igor Pereira Ah, é? É Ele ainda é menor de idade? Não, Igor Cardoso Ele tem 17 anos Ué E quem me dera Então Você não consegue mudar o nome pra Igor Cardoso Você não consegue mudar? É que pra mudar Eu vou ter que Fazer umas coisas Eu vou ter que sair do jogo Entrar de novo Vai demorar mais Ah Então O que que eu vou fazer, gente? O Titor vai entrar Na verdade eu não vou deixar nem ele como titular Por enquanto Vai ficar o Genivaldo mesmo E o Titor Qual que é o ano? E o Titor vai entrar É Na No próximo episódio Teremos Titor já Boa Mas deixa eu te perguntar uma coisa O overall dele já é melhor do que o Genivaldo? Acho que é igual Porra É O Genivaldo é 63 O Titor é 63 Ah bom E eu já sei qual é o potencial do Titor também Ah é? Já E é bom? 93 Caralho O Titor é potencial Nem que o Titor não ia decepcionar ninguém O Titor já é potencial Potencial 63 O que é 93 Ou seja, o Titor é muito bom Vamos começar já treinando o Titor já E ia perguntar se vocês vão querer streamar Divinity hoje? Pode ser Eu ia jogar o último jogo aqui Joga mais um Eu tô precisando carregar o meu fone Bluetooth Ah, beleza Então Porque eu tô fazendo esse barulho Escroto Se o Rob estiver ainda aí Eu não tô vendo mais o chat É Você já viu nossas streams Divinity? Se ele não viu, a gente Assim, eu duvido que ele tenha perdido o tempo dele Eu dei no YouTube Gravada Não, ele não viu A gente explica a situação depois Quando começar A ilustração é melhor É um jogo de lixo Quer dizer, de lixo Você gostou dessa frase, né? Espera aí, você falou de lixo? Ou de lixo? Pode ser os dois De lixo É lixo? Lixo escrito com lixo Que nem aquela imagem do lixo escrito com lixo É de lixo Espera aí, é lixo, luxo? É Ah E lixo Vou deixar vocês falando sozinho Enfim, é Marcelo, cadê o jogo? A gente tem o Marcelo Opa, sinto muito Da grande família Divinity 2 Eu sou o Augustinho Carrara O Marcelo é a É o É o Lineu É o Lineu O Jão É a Dona Nenê O Bruno é ninguém É o Graças a Deus Então Mas eu acho que você ia gostar desse jogo, Bruno Se você jogasse, cara Sinceramente, eu tô com preguiça até de entender esse jogo Mas pros ouvintes é um jogo bem legal, hein? Não, não Não é A Juliana odeia Eu acho que Por quê? Ela acha muito chato de assistir Ah, é parada pra caralho, né? Mas jogar é bem legal Nossa, jogar principalmente as lutas é maravilhoso Então, não, o que eu gosto do jogo mesmo É, são as lutas Porque Eu gosto de roubar todo mundo É, o Titor é o nosso ladrão, tá? E eu sou a caveira com bigode E um permanente E eu sou um lagartona Uma lagartona muito, muito bonita Olha Eu vou dizer que eu fiz a coisa mais idiota da minha vida Eu Comprei os quatro As quatro peças do Shakespeare Pra Eu falei Ah, Vitor, vai se lascar, vai Porra, Titor, Titor, mano Minha biblioteca eu só tenho PDF, mano Eu vou fazer Mas o que ele tem os impulsos Aí ele gasta um dinheiro, assim Mano, o Titor Quem que vai ganhar? Titor, você tem no Google Eu 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 vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu perco com isso Não, assim É legal Eu me estremei de mim Eu fui vergonhoso, cara Titor, é legal você querer ler, mas Porra Bom, é a vibe de teu livro, né? Como assim? Caralho, Titor Ué, você não precisava Não tem, não tem, não tem, tipo Não tem como você arranjar isso de graça na internet? Tem, não tem Ah, mas eu sou, eu sou velho demais Então é a vibe de teu livro Você quer ter o livro e tal Não tem, não tem problema Não é vibe, eu não Não consigo ler direito em PDF Quando eu tenho esse PDF, tem que imprimir na gráfica Não tem jeito Puts, mas é O fundo, o fundo É Então a gente vai ter que rever A gente vai ter que rever os nossos Pois é, eu acho que eu não pertenço mais a Titorífica É, não Bom Eu sou fã expulsa Ô, Marcelo Vamos expulsar todo mundo E aí a gente começa uma outra banda Olha, compra o Kindle Eu pensei A Juliana tem É Eu queria comprar o usado Porque se eu não Bem bom Tava com uma Tava um preço decente, eu acho Numa pré-Black Friday Ano passado Ah tá, ano passado Achei que tava na pré-Black Friday agora É, exatamente Ano passado Com a Com o dólar Sem estar a Seis reais É Acho que tava Cento e sessenta Por aí Ah, cento e cinquenta Tá, tá Olha só Ó, zero mesmo Verdade Apareceu? Apareceu Meu amor, eu estou Ah, não é o Hobbit que falou isso Olha só Olá Você tá melhor? O que não é? Será que esse mês eu não vou comprar? Ah, pelo Face? Entendi É É É É É É Deu negativo Coisa, eu fiquei sabendo Eu sou um fofoqueiro de primeira Eu queria Eu queria Eu queria comprar um Kindle, mas Quem que eu quero enganar, tá ligado? Eu não sei É, eu preciso aprender a ler primeiro É, eu queria Eu aprendi Mano, eu aprendi a ler Só quando eu fui fazer o PCC Depois eu, tipo Que são letras, sabe? E eu tô até hoje nessa Nessa vibe assim Burro, consciente, tá ligado? Consciente de minha própria burrice Exatamente Mas eu admito que eu tenho um pouco esse fetiche Por montar uma biblioteca É besteira minha também Mas Se um Kindle for bom mesmo Vai ser bem da pena Eu vou ver no 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 F4 C3 É verdade, né? Não pode falar o nome da rede social ao lado Não Fetiche do quê? Tito, desculpa De De montar uma bibliotequinha Ah, tá Entendi Falou que é uma boa cantada Não sei Eu não pego Eu não pego ninguém Também Eu não sei ler Olha, sei lá Se o cara Se alguém me chamasse E falasse Vem vir na biblioteca lá em casa Eu acho que eu dou Não é tipo isso É tipo Se você leva alguém em casa A pessoa já vê Já fala Pô, a pessoa culta, né? É maneiro Mas se eu ouvi a pessoa falar Ela só fala bosta É uma banda de rock Chamada Total Lixo Obrigado Não vou falar nada Aí vai ver lá Quais são os livros É História do Como é que é? Zelda? Não, brincadeira É dinheiro de um banana Tô querendo te zoar Pô, eu tenho certeza É do que o meu Tipo O máximo de biblioteca que eu tenho É tipo É a caixa de papelão antiga Do meu Do meu amplificador de baixo Cheio de De texto Da Xerox Que eu nunca li Eu tenho meio que uma pasta Assim Que eu tenho uma seção De textos que eu não li E não vou ler Então Eu tinha uma pasta Só que a pasta começou A rasgar A seção se chama Textos que eu não li Eu não vou ler Ah, boa É Desse nome mesmo Aí eu comecei Mas você não ficou no problema Eu comecei a perceber Eu falei Mano, eu não vou ler Eu não quero ler Eu não gosto dessa faculdade Vou parar de gastar dinheiro Então eu vou atrás de PDF E foi nessa De parar de gastar dinheiro Porque o dinheiro Também não era meu Eu Que eu fui Tipo Que eu desenvolvi Tipo Que eu tostei o meu olho Pra ler PDFs Tá Porque mano Se dependesse de eu De eu pegar um papel Pra ler Pra fazer meu TCC Eu tava fudido Velho Porque a Uma das Um dos trabalhos Que eu li Tinha mais de 700 páginas Mano Imagina É Tá saindo o som do jogo Aí pra vocês Peraí Deixa eu ver Eu tô mutado aqui Não 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 tá Só tá Nós Eu vi Um por 170 Oitava geração Não sei o que significa Não sei nem o que eu tô pesquisando agora Porque eu não vou comprar agora Marcelo Tá sem jogo Tá Não Tá sem som nenhum Mano Você não mutou No Não Não mutei Você não mutou em lugar nenhum Não Mas cês tão me ouvindo Sim Mas tá saindo o som do jogo Não tá saindo o som do jogo Não Não tem som nenhum no jogo Ou tá nós falando Que estranho Eu mutei o gata só É o whatsapp É eu fechei o whatsapp agora Que estranho É eu tô ouvindo o som do jogo Mas ele tá bem baixinho Peraí Peraí Ah tá Tá rolando sim Mas ele tá muito baixo Oxi Ah então Não sei porque ele ficou Acho que foi por causa da ligação Ih caralho Tá impedido Ó Tão perguntando aqui ó Quem tá te mandando mensagem A sua amante Quem que me perguntou isso É A Zero Met Fala pra ela que Eu não tenho amantes Eu sou fiel A minha namorada Hum Que bonita Sou tão fiel Que ela me ligou Durante a live E eu a atendi Vê se não abaixou Do nada Você viu o mixer Não Não vi Dá uma olhada Dá uma bizoia Rapaz Tomando com esse CRB Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Peraí Você ganhou do esporte? Ganhei É só o FIFA mesmo né mano Ganhei de 2x1 Você viu o jogo O CRB tá te dando canseira de novo Tá te zoando hein Marcelo É a Juliana É porque ela sabe Que eu perdi de 4x2 Ela viu Nesse mesmo save aqui Eu comecei o jogo Eu fui jogar contra o CRB Tomei de 4x2 O CRB era o meu time favorito Pra começar a jogar No No Brasfoot CRB e o E o São Raimundo Eu gosto Eu gosto do CRB É um time Interessante Não tô É gente Por enquanto Genivaldo vai jogar Mas depois aí Ah Não sei se a Juliana viu Mas aí ó Juliana não Desculpa Zero metros Não sei se ela viu Mas teremos Teremos a estreia Do nosso primeiro integrante Da Total Lixo No próximo episódio Dessa série É Nosso goleiro E o Titor vai ter que começar A dar Já que Olha uma boa Olha só Já que você não pode dar Entrevista Marcelo É o Titor Os integrantes Os integrantes da banda Vão dar Quer dizer Os jogadores Os futuros jogadores Do Ferroviário Do Ceará Vão Vão dar entrevista Acho justo É uma boa Eu acho Eu acho Eu acho uma boa Peraí Pô Você tá porque Eu ia fazer uma pergunta Capriciosa Pro novo goleiro Fugiu Ele fugiu Ah é Fugiu 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 da entrevista Sentiu a pressão De jogar num grande clube Acabou a entrevista Acabou a entrevista Todo mundo pra casa Acabou a entrevista Que é aqui No Ferroviário A gente Faz que nem O nosso presidente Na hora que Dá vontade Ele acaba a entrevista Sem responder nada E falando Um monte de Groselha Isso aí Aqui tem cunho político Xablau Graças a Deus Ou não né É Ô caralho Rapaz Rapaz Claudinei Claudinei Ih Nossa Tá 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 Bem atrasado Pô Papai 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 Ronaldo Rodou hein Coitada Juventus Continua sendo uma bosta Foi eliminado Pelo Porto Que pipocada Eu quero ver Eu quero ver O Cristiano De novo No United Eu gostaria Que ele terminasse A carreira No United Também Foi a última vez Que eu gosto Do United Everton Pascua Porra Esse cara Jogou no Santos Famoso jogador Everton Pascua Pior que Eu sei quem é Ele não era um jogador Ruim não Se pá Ele foi campeão Da Libertadores Inclusive Ah mas Até aí O Zé Love Também foi É mas O Zé Love Era titular É diferente Eu acho que O Zé Love Ser titular E ser campeão É assim É um erro De cálculo Do destino Entendeu Agora Agora Everton Pascua E Aquele Demente Lá Daquele lateral Que jogou no São Paulo Também campeão Da Champions Sem jogar Qual o nome dele Não é Danilo É Valeu hein Rob Valeu cara Obrigado Rob vai sair? Vai vai Ah valeu Rob Brigadão aí A gente vai depois Streamar outra coisa Se você quiser ver depois Mais tarde Tamo aí Valeu cara Obrigado É Como é que é? Não é Everton É o Danilo? Não Como é que é? Não é Danilo Mas é algo parecido Cara Dinei Que Dinei É o Pô esqueci Vai Linic Durn Lay Foi a Juliana Que falou Durn Lay Foi Ela gosta muito Do finado Durn Lay Do 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 Ele morreu Durn Lay? Do Acabou meu save Ah Porque tem o Durn Lay E o goleirão Não Esse Durn Lay Que ela tá falando É o Durn Lay Do Oldham Do meu save Entendi Ih rapaz Fui deixado Para trás Ih rapaz O Williams O pior jogador Do time Tá Conseguindo Dar uma canseira Aí Boa bola É Não Não foi Dessa vez Mas o O time Tá 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 indo Tá coeso Tá coeso Tá coeso Tá jogando Bonitinho Tá Tá indo Pra cima Tá sofrendo Um pouco Defensivamente Aí Já foi falta Aí Aparentemente O Genivaldo Vai pegar Porque Genivaldo É segurança É o É o mestre Do cheater O Genivaldo Ensinou tudo Que o nosso garoto Precisava saber Vai 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 Williams Que bola Williams Que pena Que o esquerdinha Não chegou Que pena Que o esquerdinha Tem duas pernas Esquerdas Mas ele é Canhoto Caralho Por isso Que ele não Consegue Ficar em pé Seu total Ficou decepcionado Que que foi isso Marcelo Seu total Ficou decepcionado Com essa jogada De siloé Muito De broxa Muito bonito Mas Ele não Ensinou siloé A dar chute Peido de veia Quem é bonito Total Seu total Seu total Seu total É Majestoso Do mais bonito Ih rapaz É Então ele tem uma vibe Em meu padeiro Mas é um padeiro Descolado É um padeiro Diferenciado É Diferenciado Como é que é lixo Diferenciado Lixo diferenciado Oh rapaz Matheus Oliveira Tá muito participativo Nessa partida Fera Gostei Da tempo de missão Fera Não é possível É o Rob já Rob já vazou Tá aí Eu vou No banheiro Senhora Zero Metros É Tem um comando Tá Não sei se você sabe Que é o comando Go Para quando Forem feitos Go Então Se você quiser usar É um go Só É É É só É só Gol Nossa Como era só essa Vai ficar Paraplástico Essa é a intenção E agora Vai entrar Quem todos Queriam Entrou André Mensalão Lógico É o clássico Eu não sei Por que Vai Matheus Oliveira Sei que tipo Que homenagem É essa Mas Como assim Que homenagem Eu não tô vendo O chat O Zero Metros Perguntou Se ainda tem O Shark Equipei tudo Em homenagem Em homenagem Ao Lula É Não é Em homenagem Ao Lula Mas tem Meu Deus Vá se fuder Que porra de chute É esse Alô Acaba logo Que você joga Aí vai Marcelo Para a gente jogar O Divino Voltei Não Marcelo Continua aí O que eu deixei de seguir Não Eu não quero Você deixou de seguir Eu tô tão lixo Quase O André Mensalão Vai entrar Em homenagem Ao Lula Olha aí Sem falar mal Do meu ex Pedei Nossa Jão Você perdeu Um chute Do Siloé Aqui Que é Vergonhoso Mas Vergonhoso do que De bom ou de ruim De ruim Tipo Ele tava sozinho Sem goleiro Ele conseguiu chutar Muito mal E jogar Pra fora Acontece Acontece Né mano Alô Alô Ok Eu acho que Eu vou jogar Um Left 4 Dead Aqui pra vocês Ó Ó Golaço Hein Porra Mas tem Juliano Também tem o Quer dizer Zero metros Tem Tem o Delay Também Né Boa 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 Pode Como se eu não tivesse Falado o nome Da Juliana 20 vezes Como se ela não tivesse Aparecido Sem querer Na stream Hoje A gente tem que criar Os coisas de nome Boa 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 Nossa Parabéns Limick É Vitão 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 Contra Matheus Silva Quem ganhará Cuidado Vitão Raspa Canela Furar O olho É foda Né Esses streamers Que não sabem lidar Né Acabou Acabou E é mais um time Que cai Para o ferroviário Tá aí De novo Nosso querido Senhor Total Cumprimentando O técnico adversário É um cara Muito Coerente Humilde Muito bom Muito bom Muito bom E de tudo Ele é humilde Né Isso que é foda Cara humilde O time jogou muito bem Matheus Oliveira Crack da partida Cadê Cadê o Crack Você disse Crack Crack das traves Titor não jogou Ele tem que dar Ele tem que dar Entrevista É verdade Cadê Alô Titor Titor tá aí Então vamos tentar Conseguir aqui Entrevista Coletiva Vem cá Vem cá Titor Titor Ei Ei Ele resolveu ignorar a gente Foi direto pro vestiário Talvez ele esteja um pouco chateado com o técnico Seu total Que deixou ele na reserva É Mas a gente com certeza Vai conseguir falar com o Titor Na próxima partida O nome dele não é Titor Talvez ele não tenha entendido o que era com ele Entendeu Exatamente Passou partido Mas A verdade é que É que agora temos Finalmente um membro E No próximo jogo No próximo jogo Daremos início Então A série C Do campeonato brasileiro Jogando contra Imperatriz Desculpa Mas como é que é? Maranhão Finalmente temos um membro Desculpa Da Total Lixo E é isso minha gente Muito obrigado por terem assistido É Sofremos alguns problemas técnicos Como Sempre E Mas estamos aí E É Não Ninguém liberou a intimidade sua comigo não Tá É Você falou um pouquinho só E apareceu Que você me ligou Só isso Mas é isso então Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês quiserem se Despedir aí galera GG Tchau GG Bom Fica aí que a gente vai começar o de Divinity Quer dizer É É aquele bem legal né O conselho é Sabe É Música Música Tchau.